Chuvas no Nordeste, olá amigos! As chuvas chegaram no Nordeste, hein? Especialmente no Sul da Bahia, Sul do Piauí e Maranhão. Vamos mostrar antes de mostrar a previsão para hoje, a terça-feira. Olha aí, a próxima terça-feira nós teremos chuvas em todos os estados do Nordeste, hein? Pela primeira vez, a previsão, pelo menos a previsão nos dá chuvas em todos os estados do Nordeste. Próxima terça-feira, vamos dar uma olhada, que dia será da semana, desculpa, do mês, 15 de outubro. Meado de outubro, 15 de outubro, a previsão dando chuva em todos os estados do Nordeste. Isso é muito bom, lembrando que elas estão vindo de Sul, Centro-Oeste, e não de Amazônia, na parte mais ao Norte. Vamos dar uma olhada para hoje, sábado. A previsão que nós temos, chuvas no Oeste Baiano, no Sul da Bahia. Alguma coisa no Centro-Oeste do Maranhão também, previsão. Nós sabemos que quando começa esse período do ano, nós podemos ter chuvas no Centro-Sul, Oeste da Bahia. Sul, até o Centro do Piauí, Centro e Centro do Piauí. Também já chove alguma coisa no Sul do Ceará e no Sertão Pernambucano. Já é para chover este ano, este mês, desculpa. Então, a previsão, por enquanto, está dando ao meio-dia. Chuva no Oeste Baiano, Centro-Sul da Bahia, alguma coisa. Olha aí. 15 horas, Centro-Sul da Bahia, Chapada Diamantina, Oeste Baiano. Ponto forte aqui, ó. 16 horas, neste sábado, parte Sul do Oeste Baiano também. E aí já, 0 horas, virada de sábado para domingo. O Sul do Oeste Baiano, chegando chuvas de Goiás, olha aí. Amanhã, 6 da manhã, Extremo-Sul da Bahia, Sul da Bahia, Oeste Baiano na parte Sul. Bem no Sul, no centro aqui da Bahia também, 7 da manhã. 7 da manhã do domingo, 8, 9, 10, 11, meio-dia do domingo. Extremo-Sul da Bahia, com chuva. Amanhã, a partir de 12 horas, então vamos lá. Meio-dia, 1 da tarde, 2 horas, Extremo-Sul da Bahia, parte Sul do Oeste Baiano. 3 da tarde, melhora no Sul da Bahia, Oeste Baiano. No Sul do Oeste Baiano, na verdade. 4 da tarde, 5, 6, 7, 8. 8 da noite, chuvas pelo Oeste Baiano, na parte mais ao Sul. Próximo aqui, Leste Baiano, Extremo-Sul da Bahia. 11 da noite, 10, melhora bem, no Sul do Oeste Baiano. Amanhã, 10 da noite, esperado uma chuva muito boa. Na divisa da Bahia, com Goiás e Minas Gerais. 11 da noite, melhora, olha só, no Sul da Bahia, especialmente no Oeste Baiano. Parte Sul, meia-noite. Virada de domingo para segunda, a segunda-feira, vamos lá. Segunda-feira, olha só, Extremo-Sul da Bahia, com muita chuva, litoral até o centro. Vamos lá. Segunda-feira, 0 hora. 7 da manhã, Extremo-Sul da Bahia. Sul da Bahia, algumas chuvas transitando. Salvador, 8 da manhã, da segunda. Sul do Maranhão, segunda-feira, 8 da manhã, 9, 10, 11, meio-dia, da segunda. Extremo-Sul da Bahia, litoral, entrando para o centro da Bahia. Chapada de Amantina, 1 da tarde, melhora bem no extremo-sul da Bahia. Alguma chuva pelo Nordeste Baiana, centro, centro-Leste, centro-Sul. 2 da tarde, muita chuva na parte sul da Bahia, litoral. 3 da tarde, se aproximando de Vitória da Conquista, chuva mais forte, vejam, tom mais escuro. E aí, na segunda-feira, nós já temos algumas chuvas, pela previsão, no Agreste Pernambucana, Sertão de Alagoas, de Segipe, Nordeste da Bahia, algumas chuvinhas, na próxima segunda-feira, tarde. 3 da tarde, sul do Piauí, sul, centro-Sul, aliás, sul da Bahia e pelo centro-Leste também da Bahia. 4 da tarde, olha só a chuva, com ponto arrocheado, próximo à Vitória da Conquista, no Sudeste, no Sudeste, de Vitória da Conquista, 4 da tarde, da segunda-feira. E também temos chuvas no Agreste, Paraibano, Alagoano, Sertão de Segipe, Nordeste da Bahia, com algumas chuvas. Isso 4 da tarde, das próximas segundas. 5 horas, olha só que chuva, a previsão é muito boa para a região ali de Vitória da Conquista, especialmente ao Sudeste e Leste. 5 da tarde da segunda, Sertão Central Pernambucana, alguma chuvinha, Agreste e Paraibano, Sertão de Alagoas, Segipe, Nordeste da Bahia e Sudeste da Bahia também. 6 da noite, melhora um pouquinho no Nordeste Baiano, ainda no Alagoas e Segipe, Agreste e Paraibano, Sertão Pernambucano. 6 da noite da segunda, 7 horas, aí Vitória da Conquista já tem chuva na região, que maravilha, coisa boa, Brasília com chuva também, segunda-feira, 7 da noite. 8, 8 da noite, Centro-Sul da Bahia, Chapada Diamantina, Nordeste Baiano, Litoral de Alagoas e Segipe, Litoral Norte da Bahia também, todo o Litoral Centro-Sul da Bahia e região ali da Sudeste Baiano, vamos dizer assim, Vitória da Conquista. Alguma chuva transitando pelo Sul do Piauí, na segunda-feira, 8 da noite. 9 da noite, Oeste Baiano já recebe chuva, Nordeste da Bahia, Litoral de Alagoas, Desculpa, de Segipe, parte Sul e da Bahia, praticamente todo o Litoral, chuvas no Sudeste da Bahia e Oeste Baiano. 10 da noite, olha só quanta chuva no litoral, Centro e Sul da Bahia, 10 da noite da segunda-feira, Oeste Baiano, próximo à barreira, Luiz Eduardo Magalhães, Santa Rita de Cássia, 11 horas, meia-noite, virada de segunda para terça, aí a vez Salvador de chuva, o litoral próximo a Salvador, Agreste, até Vitória da Conquista, extremo-sul da Bahia, Oeste Baiano, com suas chuvas transitando, Centro da Bahia e Norte, Sul, Sudoeste do Ceará, Sul do Piauí, Sul do Maranhão, desculpa. E vamos para terça-feira, que nós dissemos que vai chover em todos os estados, é a previsão. Então, olha só, terça-feira, atenção, Bahia, hein? Que legal, que maravilha. Amigos e amigas baianos, aí depois de muito tempo, terça-feira promete. Vamos lá, meia-noite, uma da manhã, chuva em todo o litoral, desde Salvador até o sul da Bahia, extremo-sul, entrando para a Chapada Diamantina, um ponto aqui próximo ao norte da Bahia, Oeste Baiano, Sul do Maranhão, Centro-Leste do Maranhão também. Duas da manhã, madrugada, já tem chuva no sul do Ceará, norte do Piauí, litoral baiano, centro-sul da Bahia, Oeste Baiano, Sul do Maranhão. E aí vai decorrendo o dia, olha aí, nove da manhã, muita chuva em Salvador, litoral norte baiano, litoral sul de Segipe, Olha só, Agreste, Baiana, Sul, Centro-Sul do Maranhão. Dez horas, é a vez do Segipe ter chuvas espaças por todo o território, entrando chuva para o Nordeste Baiana, e muita chuva no litoral e Agreste Baiana, entrando para o centro da Bahia, centro-leste, dez da manhã da terça, onze horas, se espalha aí pelo Agreste e Sertão Central Pernambucana, Agreste Sul de Alagoas, Agreste de Segipe. E as chuvas melhorando na Bahia, vai entrar uma chuva boa do litoral, entrando na Bahia na terça-feira, depois chega no Oeste Baiana. Meio-dia, uma da tarde, duas, olha só, que maravilha, hein? Entrando muita chuva na terça-feira, no Agreste, olha, parte central da Bahia, Nordeste Baiana. Olá, minha amiga Bernadette, lá de Auá, na Bahia, Senhor do Bom Fim, chegando próximo a Euclides da Cunha. Cadê o Auá? O Auá, desculpa, o Auá. Difícil falar esse nome. Auá, o Auá. Então, se aproximando chuva, a gente vai aproveitar e ver se há previsão de chuva na terra de nossa amiga Elisabeth. Bom, passa chuva próximo, Elisabeth, aí na sua região, entre 5 da tarde e 6 da noite. 7 da noite. Claro que neste modelo não aparece chuva na sua cidade, mas a região é muito grande, é uma previsão, não quer dizer que é chuva, é previsão, pode ser que aconteça chuva na sua região aí de Bauá. Mas, voltando para a previsão geral do Nordeste, vamos lá, uma da tarde, olha só, muita chuva no litoral da Grécia Baiana, parte central, nordeste da Bahia, também chove no litoral de Alagoas, a Grécia Sertão de Segipe, a Grécia de Alagoas, parte sul do agrécia paraibana, a Grécia Pernambucana. Isso terça-feira, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, muita chuva no litoral, a Grécia da Bahia, nordeste, centro da Bahia, sul do Piauí, centro-sul do Maranhão. 4 da tarde da terça, melhora as chuvas no sul do Piauí, e na Bahia, olha só, centro-oeste, muitas chuvas se espalhando. Não são chuvas tão fortes, mas, é importante que já vá ganhando muito território. Isso aí é 18 horas, 6 da noite da terça, a previsão da muita chuva, pelo centro-leste da Bahia, litoral agrécia, olha só que maravilha. Nordeste baiano, também, oeste baiano na parte sul, chuvas transitando pelo centro-sul do Maranhão, do Piauí, sul do Ceará, agrécia paraibana, alguma coisa no sertão pernambucano também. 7 da noite, e aí nós temos chuvas, no centro-sul do Rio Grande do Norte, região do Ceridó, ali na região de Jocurutu, é a previsão, sertão paraibano, na parte do oeste, sertão pernambucano central, cariri paraibano, cariri cearense, a parte sul do estado, centro-oeste do Piauí, próximo à Teresina, e nao sul, também próximo ao Ceará. Sul do Ceará, chuvas também transitando fracas, mas presentes. Centro-sul do Maranhão, extremo-sul do Maranhão, oeste baiano, olha aí, barreiras e região, de barreiras para o sul, às 7 da noite da terça. Irecê com chuva na Bahia, Chapada de Amantina, as melhores chuvas ficando pela Bahia, na terça-feira. 8 da noite, 9, 9 da noite, praticamente toda a Bahia, em todas as regiões, temos chuva, não que a Bahia tenha chuva em toda a área, mas em todas as regiões, nós teremos alguma chuva, espaça, na terça-feira, previsão. Então, as chuvas chegaram, o inverno chegou ao nordeste, como nós chamamos, o inverno chegou ao nordeste, na terça-feira, deixa eu ver em todos os estados. 10 da noite, olha aí que maraca, que coisa linda, Sertão Paraibano, pega também uma parte do Ceridó, Potiguar, Rio Grande do Norte, Tromba do Elefante, sul do Ceará, centros norte do Piauí, também chuvas pelo sul do Piauí, extremo sul do Maranhão, Oeste Baiano, uma festa, olha aí, que maravilha, graças a Deus, que coisa boa, centro da Bahia, norte da Bahia, litoral baiano. Alagoas e Sergipe não tem chuvas à noite, mas tem mais cedo, na terça-feira. Então, terça-feira, a previsão de chuva em todos os estados nordestinos. As chuvas chegaram, inverno 2024, 2025, nós chamamos inverno, no sertão nordestino, isso que ocorre. Então, 10 da noite, muitas chuvas no Nordeste, espaças ainda são fracas, mas presentes. 11 da noite, Oeste Baiano com muita chuva, meia-noite, virada de terça para quarta, olha só, região de Barreiras, sul do Piauí, centro-norte do Piauí também, aí chove também no litoral pernambucano, litoral norte e Alagoas, litoral baiano, do centro para o sul. Querida, um destaque, olha só que maravilha, a previsão, Oeste Baiano, terça-feira, meia-noite, virada de terça para quarta, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, toda aquela região que está muito seca, graças a Deus, recebendo chuva. A terça como um todo, no Oeste Baiano, nós teremos várias passagens de chuvas. Vamos começar aqui, Oeste Baiano, vamos lá, olha só, quatro da tarde, nós já temos chuvas e Barreiras, região central também aqui, Chapada Diamantina, no Oeste Baiano, a parte é o sul, quatro da tarde da terça-feira, cinco da tarde, seis, a noite começa, com chuva no Oeste Baiano, mais o centro e sul, sete da noite, oito, nove, dez, e aí a festa começa, dez da noite, na terça-feira, as chuvas chegaram, Bahia, graças a Deus, iria ser também com chuva, isso dez da noite da terça, dez, onze, meia-noite, olha só, e aí permanece, certamente a madrugada, com muita chuva na Bahia. Por enquanto é isso, nós estamos no canal Chuvas no Nordeste, agradeço muito a colaboração, as mensagens, o joinha que você deixa aí no nosso canal, se tiver vídeo para enviar no tempo da chuva, nós temos aqui o nosso WhatsApp da equipe, você pode mandar os seus vídeos para o nosso canal. Um forte abraço, feliz final de semana a todos e até o nosso próximo encontro.